Música Laésio Bonfim Nele voto tenho confiança Laésio Bonfim é nova esperança É o nosso governador Tenha fé, irmão Vamos todos juntos dar a mão O Maranhão tem jeito sim Pra governador é Laésio Bonfim Laésio Bonfim Nele voto tenho confiança Laésio Bonfim é nova esperança É o nosso governador Tenha fé, irmão Vamos todos juntos dar a mão O Maranhão tem jeito sim Pra governador é Laésio Bonfim Eita! Aquele abraço, meu amigo Icaro Barros De Paulino Neves Música Laésio Bonfim Laésio Bonfim Nele voto tenho confiança Laésio Bonfim é nova esperança É o nosso governador Tenha fé, irmão Vamos todos juntos dar as mãos O Maranhão tem jeito sim Pra governador é Laésio Bonfim Laésio Bonfim Nele voto tenho confiança Laésio Bonfim é nova esperança É o nosso governador Tenha fé, irmão Vamos todos juntos dar as mãos O Maranhão tem jeito sim Pra governador é Laésio Bonfim O Maranhão tem jeito sim Pra governador é Laésio Bonfim O Maranhão tem jeito sim Pra governador é Laésio Bonfim Música 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 E aí